Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Andressa Moraes e hoje eu vou ensinar para vocês um dindim gourmet de limão. Fácil e rápido. Vamos para a receita. Vamos começar adicionando 1 litro de leite integral. Lembrando que os ingredientes estão na descrição do vídeo, tá bom gente? 1 caixinha de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 limão espremido na hora e se o seu limão for pequeno pode usar 2, tá bom? 1 colher de liga neutra, 1 suco em pó sabor limão da marca que você mais gosta, tá bom? Eu estou usando o Tang porque ele deixa o dindim muito cremoso e eu gosto bastante. Agora é só liquidificar por 1 minuto. Enquanto isso, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma receita e deixe o seu like se você gostou do vídeo, tá bom? Agora é só colocar nos saquinhos e levar ao freezer até endurecer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar aí abaixo que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Esse dindim fica perfeito, fica super cremoso, não fica muito doce, com sabor delicioso de limão. Podem fazer porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, comenta o que você achou desse dindim gourmet de limão. Espero muito que vocês tenham gostado. Ativa o sininho para você ficar por dentro das melhores receitas, tá bom? Para você não perder nenhuma receita, tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, tá bom? Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.